Você já teve vontade de comprar algo e resistiu à tentação? Se respondeu que não, faz parte do grupo de milhões de brasileiros que compram por impulso. Mas como se tornar um consumidor mais consciente? Aqui na capital, as crianças assistem aulas de educação financeira. Algumas já aprenderam a lição. Na sala de aula, atividade diferente. O espaço escolar foi transformado numa loja cheia de atrações. Nas mãos das crianças, dinheiro e até folhas de cheque. Tudo de mentirinha, é claro. A ideia aqui é ensinar aos consumidores mirins como gastar com sabedoria. O que a gente realmente deseja para os nossos alunos é que se tornem verdadeiros consumidores conscientes dos seus atos. Ou seja, comprar, sim, mas sempre em mente. Eu preciso ou eu quero? Será que os estudantes aprenderam a lição? É, alguns precisam de mais aulas. Rafaela comprou mais do que podia. Comprei um fio de pelúcia bem fofinho. Eu comprei o ursinho pimpão e comprei uma Barbie. O consumista número um foi o Matheus. Me sinto muito feliz que eu compre as coisas que eu quis. Mas, por outro lado, me sobrou muito pouco dinheiro, né? E eu acho que se eu comprasse menos coisas seria melhor. João Vitor recebeu nota 10. O menino conteve os impulsos e fez até uma negociação para juntar dinheiro para o videogame. Eu comprei um produto, aí eu vendi por um pouquinho mais. Estes alunos também tiveram aulas teóricas antes de ir à prática. Receberam orientações para uma vida financeira saudável e sobre os direitos do consumidor. Com os alunos, começa esse trabalho para que dentro de casa a educação financeira seja, de fato, otimizada. Ele tem que ter essa noção complexa, uma noção de contexto, de economia, de necessidade do consumidor, para que ele possa, a cada momento, refletir sobre a sua consciência. E quando se tem uma vontade imensa de gastar dinheiro, difícil até de controlar. Esse era o caso da Rosângela. Por quê? Depois que ela contratou um profissional especializado em gestão financeira, com a intenção de aprender como planejar os gastos, aquele impulso por comprar passou a ser mais controlado. E com a mãe, os filhos aprenderam desde cedo que não se deve gastar mais do que se ganha. Tem muita coisa que você passa olhando assim, e você olha, ah, eu quero. Aí você fala, não, pera, não precisa disso. E isso, quando mexe com o nosso dinheiro, com o que é nosso, assim, pesa muito mais. O aprendizado valeu tanto a pena que a vida da família mudou. Uma das coisas mais importantes que ele me disse foi que eu deveria fazer um cálculo do dinheiro que eu gastava com cada filho por ano, envolvendo roupa, alimentação, lazer, transporte, e dar a eles o dinheiro para que eles próprios gerenciassem as próprias compras. Deu um frio na barriga na época, mas foi muito bacana, porque cada um deles passou a ter seu dinheiro e a decidir com o que e quando gastar. Eu me sinto muito satisfeita com isso, embora veja que é um desenvolvimento contínuo. Eles têm muito a aprender ainda.